Primeiro, o mobile. Só como contexto, a gente está vivendo um momento histórico. A única vez que aconteceu, o que está acontecendo agora, que é quando um meio ultrapassa o meio dominante em termos de tempo de consumo, isso aconteceu só quando a televisão passou o rádio nos anos 50. Então, para toda uma geração, todo mundo que está aqui provavelmente, nunca houve um momento como o que está vendo agora, que é quando um meio se torna o principal meio de consumo das pessoas. Então, o digital agora atingiu esse momento histórico muito levado pelo mobile. Você vê que o mobile é o que leva para cima. Isso muda tudo. Essa é uma animação que mostra mais ou menos como a gente vive. A gente olha basicamente para baixo o tempo inteiro. E a gente gosta de falar que o celular não é uma tecnologia mais, ele é realmente um comportamento. Não é só falar de SDK, de celular, como se fosse um adendo tecnológico às estratégias de comércio. Ele realmente é um comportamento. Por isso que essa apresentação está um pouco mais focada em comportamento do que realmente em tecnologia. Aqui só um dado para a gente contextualizar que o celular realmente está presente em todos os momentos da vida da pessoa. A gente acorda com o celular, a gente vai dormir com o celular, a gente acorda no meio da madrugada, a gente come com o celular, a gente toma banho com o celular. E a presença dele é realmente onipresente na nossa vida. E quando você olha também as horas do dia, você vê que é horário nobre o dia inteiro. Então, enquanto a TV tem um pico mais à noite, mais perto das oito horas, você vê que o celular, o smartphone, tem um horário nobre em qualquer momento do dia. Isso abre um monte de portas e de oportunidades para a gente fazer comunicação. Principalmente comunicação geolocalizada, que é uma coisa que interessa bastante, imagino, para muita gente aqui. Estratégias combinadas. Então, o celular é a primeira tela, e os apps são a porta de entrada. Então, se você for do macro para o micro, o que a gente tem? A gente tem o celular, o digital como o principal tempo de consumo das pessoas. Dentro do digital, o celular é preponderante. Dentro do celular, são os apps. E, dentro dos apps, a gente tem Facebook, Instagram e WhatsApp e Messenger como os quatro principais apps hoje em tempo de consumo. Por isso que eu acho que é relevante, hoje o Facebook se torna tão relevante nas estratégias digitais e de mobile. A gente olha, em média, o celular mais de 100 vezes por dia. Essa é a taxa de preferência dos apps, que lá na frente eu mostro melhor. Estou passando um pouco rápido, mas é porque tem bastante informação. E a gente fez um estudo sobre mobile, que a gente encomendou, para saber se realmente o celular, a gente ouvia muito que o celular tinha, mas é uma tela pequena, poxa, a atenção é menor, é muito pequeno o espaço, minha mensagem não está consumindo toda essa atenção da pessoa. E, na verdade, o que acontece é, o que essa pesquisa descobriu é que o celular não é tão pequeno assim. Na verdade, ele se torna em perspectiva grande. Então, assim, quando você está com o celular perto do olho, como a gente usa o celular muito perto do olho, ele se torna uma tela grande. Então, isso é um dos mitos que existem em torno do celular, de fazer comunicação no celular, de vídeo, de imagem, que essa pesquisa contradisse. Outra informação relevante é, o consumo no feed é muito rápido. Então, assim, estou tentando trazer subsídios para a gente depois estruturar as coisas mais na frente. Mas, assim, hoje a gente tem em média, as pessoas ficam em média 2,5 segundos por post no desktop. Você vê que no celular elas ficam 1,7 segundos, é mais rápido. E cada pessoa tem a sua velocidade. E o Facebook sabe a velocidade de cada pessoa individual. Como que isso é usado? A gente está lançando, lá no final da apresentação tem, a gente está lançando agora um produto, por exemplo, chamado de Store Visits, que a gente vai começar a traquear a visita em loja. Então, se o cara recebeu a impressão e entrou na loja, eu atribuo uma visita. Só que eu só atribuo essa visita se essa impressão tivesse sido a impressão com atenção. O que é a impressão com atenção? É uma impressão em que a pessoa fica olhando um pouco mais do que esses 2,5 segundos. Então, se a minha média, Bruno, é 2,5, eu fico 2,6, 7, é considerada atenção. Então, se eu tive atenção e entrei na loja, eu sou atribuído a uma visita. Aqui uma brincadeira interessante. O tempo de consumo necessário para a gente entender do que se trata uma imagem no mobile, ele é muito rápido. Por isso que a gente passa tão rápido. A gente não passa, não fica 2,5 segundos por acaso. É o tempo que a gente precisa para entender quase toda a mensagem que está ali, ou praticamente toda. Então, fiquem olhando para cá. Eu vou colocar uma imagem por 13 milissegundos, vamos ver se vocês conseguem identificar o que é. Conversou, né? Pneu careca. Ah? Pneu careca. Então, quando você vai construir comunicação para cá, para persuasão, para descoberta, a gente tem que pensar que as pessoas captam muito rápido a informação. Então, assim, mesmo para construção de vídeo, construção de narrativa, existe uma outra lógica que é pertinente ao celular, que é diferente da lógica de construção de comunicação para a televisão. Aqui só aquele dado dos apps. Então, os apps favoritos do brasileiro são hoje WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger de acordo com essa pesquisa do eMarketer. Então, como contexto, o que isso traz? Porque o Facebook está no centro da descoberta. Hoje ele está no centro do mobile, que é o centro da descoberta. Então, aqui são alguns números atualizados para vocês terem, quantas pessoas que usam o Facebook hoje todo mês e quantas pessoas que usam o Instagram todo mês. Realmente, o Facebook, principalmente, já é um meio de massa, né? Então, abre muita porta também. E o que a gente vai falar aqui é que o mobile move vendas, né? Porque ele conquista a atenção das pessoas, ele inspira a descoberta. O Facebook e o Instagram estão presentes na vida da pessoa ao longo do dia e todos os dias. E a gente convida vocês a fazer parte desse período, agora, nesse final de ano. As pessoas vão estar consumindo muito mais informação e oferta comercial, porque está todo mundo entrando. Então, assim, para vocês aqui, a minha ideia é trazer algumas dicas e alguns conceitos que está todo mundo falando, né? Querendo vender no feed, no Instagram, no Facebook. Eu espero que as dicas que a gente vai trazer aqui possam fazer com que vocês tenham estratégias um pouco mais avançadas e que aproveitem melhor esse espaço. E aí tem um ponto importante que é, apesar da descoberta do consumidor ela já ser mobile first, o consumo dele ainda é um only channel, né? E cada vez mais. Então, assim, o mobile, ele não é o principal canal de conversão. Então, aqui entra o papel da atribuição. Vocês devem discutir a atribuição aí em outras palestras, não sei se já teve ou vai ter. Mas, enfim, a atribuição é um ponto super importante por causa disso. Porque se você não tem um racional de atribuição correto, você acaba tirando dinheiro do mobile. Você acaba não investindo muito em mobile, que é o centro da descoberta. Porque não se atribui, né? Então, assim, entender que o canal de descoberta e o canal de conversão são diferentes é crucial para a gente ter uma estratégia equilibrada. Tá?